Olá pessoal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Aninha Crochê e Variedades. Pessoal, o vídeo de hoje é essas lindas bermudinhas que eu tinha e tava curta. E aí eu simplesmente fiz um barradinho, ficou maravilhoso, olha que lindo. Muito lindo. Se você tem uma roupa curta, dou aqui uma ideia, ideia maravilhosa que eu trago aqui pra vocês. Olha o azul. Esse azul tá lindo. Olha. A aulinha de hoje é... É essa. Essa é a ideia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Maravilhosa. Minha roupa tá curta, é só fazer um barradinho. As bermudas estavam aqui guardadas e eu achei curta. E tem essa blusa de freio. Olha. Fiz o barrado. E fiz... Só um detalhezinho na gola. Gente, ficou maravilhosa. Amei, ficou bom demais. O que eu gostei mesmo foi das permatinhas, ó. Uma ideia maravilhosa que eu tô trazendo aqui pra vocês. Muito lindo. Ficou um tamanho maravilhoso. Agora dá pra usar. E é isso aí. Inscreva no canal, deixe seu joinha. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e façam. Vocês vão amar. Até o próximo vídeo.